Você vai ver domingo no Manga Larga Machador TV. Exposição em Itabuna, na Bahia, reúne mais de 200 animais e tem disputas quentes nas provas de marcha. Palestra explica a biomecânica do cavalo de sela. Núcleo de Ferradores promove a 6ª edição sobre podologia equina. A série dos Campeões Nacionais mostra desta vez o grande campeão nacional da raça de marcha picada de 2017, poeta do Porto Azul. E você vai rever as reportagens mais acessadas no YouTube durante o mês de setembro. Não perca MMTV neste domingo às 7 da noite aqui no Canal Rural. Eu espero você, hein?